Aí, pessoal, eu sou a Soraya, tô morando aqui na Flórida já há um tempo, participei, acabei de participar do coach quântico aqui com o Wallace Lima, professor Wallace Lima em Orlando. Foi fantástico, é transformador. Eu aconselho as pessoas que querem se interiorizar e se empoderar. O Wallace Lima sempre ajuda a gente a ter um entendimento claro como a gente conseguir potencializar todas aquelas, tudo que tá dentro de nós, todo esse potencial, ele consegue aflorar, consegue vir pra fora todo esse conhecimento que, na verdade, tá tudo dentro da gente. Então, ele traz um conhecimento quântico que é colocado na vida da gente. Nós podemos colocar isso na vida diária e eu sou muito agradecida ao professor Wallace Lima e é inovador, é transformador. E toda pessoa que puder fazer um curso com ele, um workshop, por favor, gente, vá porque é transformador. Gratidão, professor. Obrigado, professor.